Bom, minha gente, olha só, um homem de 39 anos foi preso em flagrante com mais de 17 quilos de maconha em Presidente Wenceslau. Viajava, aquela velha história de sempre, né? Tava num ônibus, foi abordado na Raposo Tavares. Segundo a polícia, esse ônibus saiu do Mato Grosso do Sul e tinha como destino a capital paulista. Os policiais encontraram a droga, como a gente tá vendo, em duas mochilas do homem. Bom, ele contou que receberia aí 3 mil reais pra levar a droga até o Rio de Janeiro. Crime não compensa nunca, né, gente? Não importa a quantidade de dinheiro. Suspeito foi levado à delegacia e aguarda a audiência de custódia.